Aqui temos um ter-dozo, temos um ter-dozo, que é que eles têm todas as peças. João é um ter-dozo uns e está neste momento, está a sentir-se ameaçado, ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar. Está a vocalizar os sentimentos neste preciso momento, e está a voltar, sem barulho, vamos recuar sem barulho. Ele está atacar, ele está atacar. E eu estou de veras acertado porque um João dos Cardones nunca me tinha atacado desta forma. E ele dá exatamente sempre nove passos, nove passos. É um animal muito preciso, muito preciso, dá sempre nove passos e meio precisamente, que pode ser o número dois elevado ao fio. É um animal muito, muito preciso, muito preciso, podemos observar agora neste momento. E alimenta-se à base de lasanha. Só lasanha, lasanha. Nem se importa comer lasanha já estragada, mas ele só come lasanha. Vai dar a ficar o bicho. Eu vou-me tentar aproximar para lhe fazer uma pesquinha. Não, foi normal, mas não era um animal muito preciso. Mas temos que ter medo deste mundo selvagem. E a escola. Estou a invadir o secretário dele. Então, é uma das 650느� mauvaises. BrunaН���olododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododos. Tempin haja gantar o seu file do Restri dish. Os colegas são fome e CRcious Joe. Bruna de Conradoresز vem com o novo. ábios. iv 좋은皮 hy ciao